Oi pessoal, o Natal está chegando e as pessoas já se movimentam para as festas no fim de ano, mas se cuidem! Estamos no meio de uma segunda onda do coronavírus. Nada de grandes aglomerações, usem máscara, álcool gel, se protejam. A melhor coisa mesmo é passar este fim de ano com a família e reduzir o risco para você e para quem você ama. Eu vou tirar a máscara para continuar o vídeo, porque estou sozinho aqui. Lá em Brasília, a gente teve muita novidade. Tive um encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e levei para ele um projeto para um novo porto em Natal. Também falamos, é claro, da duplicação das BR-304 e 406 e saí de lá com a promessa do ministro de que os problemas do porto de Natal vão ser resolvidos. No Senado, conseguimos barrar as mudanças no Fundeb. Queriam destinar parte das verbas, que são das escolas públicas, para escolas privadas. Seria um prejuízo de R$ 16 bilhões. O Senado derrubou a proposta. O Fundeb agora é 100% das escolas públicas. Também consegui aprovar mudanças na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Minhas emendas vão garantir a manutenção de políticas públicas nas áreas de educação, cultura e saúde. E aqui em Natal, estou recebendo prefeitos e vereadores de todo o Rio Grande do Norte. Estamos planejando muitos investimentos para 2021. Vai me acompanhando aqui nas redes sociais, que você vai saber o que estamos preparando aí para a sua cidade. É isso aí. Um abraço, bom Natal e Feliz Ano Novo para você!